E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou responder perguntas de dois participantes do canal. Perguntas de dois participantes do canal. Um é o Igor e o outro é o Ayrton. O Igor perguntou se eu podia dar algumas dicas de como fazer, de como abrir uma empresa. E o Ayrton perguntou, fez uma pergunta, por que o mentor tem que jantar na sua casa e conhecer sua família? Já vou explicar pra vocês. Então vamos começar com o Igor. Igor, olha, o plano de negócio depende daquilo que você vai fazer. Eu não sei se você vai vender um produto ou se vai você vender um serviço. Eu não acho que você queira uma orientação jurídica, porque se você pode procurar um advogado ou um contador, eles vão te ajudar com abrir uma empresa. Mas eu acho que se você está querendo ter um esclarecimento, qual é o meu passo a passo pra criar um plano pra abrir essa empresa? Então, diferencia um pouco o plano de negócio pra quem vai vender um produto. Como, por exemplo, eu vou vender um sabonete, eu vou vender um refrigerante, eu vou vender um software. Então, esses são produtos. Eu vou vender um serviço, vou vender consultoria, vou vender serviços de advocacia, vou vender consultoria, que eu já acabei de falar. Ou enfim. Eles diferenciam. Por exemplo, quando você vai fazer um plano de negócios pra desenvolver um produto, você tem que pensar na demanda do produto, nas características do produto, na produção em escala, na logística, distribuição, que é a distribuição. Tem uma série de coisas que você tem que pensar. Que quando você está fazendo um plano de negócio pra um serviço, você não pensa tanto. Como, por exemplo, logística, na maneira que você aborda a logística pra serviços, é completamente diferente da maneira que você aborda a logística pra produtos, ou seja, a distribuição. Então, isso varia. Varia de... Até mesmo o plano de negócio, ele vai mudando de acordo com o seu produto, com aquilo que você quer oferecer pros seus clientes. Então, a minha recomendação pra você é, vai no Google, né? Eu sempre falo, o Google é um professor, ele responde todas as suas perguntas. Faz a pergunta que o Google responde. Então, você vai no google.com.br e você digita passo a passo para plano de negócios, né? E você vai achar lá plano de negócio pra iniciantes, plano de negócio pra gente mais avançada. Você vai achar milhares de opções com passo a passo de como fazer um plano de negócio praquilo que você quer vender na sua empresa, seja ele um serviço ou um produto, né? Hoje, você acha coisas fantásticas no Google. Eu já te falei que minha pesquisa, sei lá, 90% ou 80% vem do Google, né? E aí, conforme você vai lendo o Google, ele vai te levar num artigo, numa publicação, feita por uma pessoa que você vai ler, né? Aí você também, às vezes, tem o e-mail da pessoa, você pode tentar se comunicar com a pessoa. Tem uma série de coisas que o Google vai te levando que, pô, é fantástico. Você só tem que ter a disciplina de ficar sentado, né? E coletando a informação, lendo a informação e depois, né? Decidindo qual que é a melhor maneira de você fazer o seu plano de negócio. O pessoal fala de empreendedorismo também, só digitar no Google empreendedorismo, né? Porque livros pra empreendedorismo ou artigos ou vídeos, né? Ali tem tudo, você vai achar tudo, né? Então, vai no Professor Google. E aí, conforme você vai pegando o seu plano de negócio, você vai preenchendo, você vai tendo dúvidas. O que você pode fazer? Vem aqui no canal e fala, olha, no meu plano de negócio, eu tô pensando nisso, nisso, nisso. E eu não sei como... eu gostaria de refletir um pouco mais essa pergunta, né? Que a gente já vai tendo uma ideia. Tem gente aqui participando no canal que tem muita competência pra responder essas perguntas, né? E, ao mesmo tempo, você faz um network, né? Então, você tem centenas de pessoas aqui, pra não dizer milhares, que tem capacidade de te ajudar, né? Eu posso te ajudar em algumas coisas. Se você fizer uma pergunta, uma coisa que eu tenha tempo pra responder, eu vou responder. Senão, a gente põe no canal e o pessoal te responde. Tem gente de primeira linha aqui nesse canal, né? Então, eu espero que eu tenha te ajudado, né? Eu não posso te dar o passo a passo, porque aí já é um trabalho bem mais intenso. Mas eu posso te dar umas ideias, né? Essa ideia vai no Google e você vai ter isso. Muita coisa minha eu pego no Google. Agora, a pergunta do Ayrton. Por que o mentor quis ir na minha casa conhecer a minha família, né? Ele falou, tem um jantar pra conhecer a minha família. Esse jantar com esse mentor, que eu falei agora, que eu conheci pessoalmente, ainda não aconteceu. Mas eu já tive gente indo ficar uma semana na minha casa. Eu tive um mentor que passou uma semana na minha casa. Por que isso? Porque mentoring é uma coisa muito séria. Muito séria. E pouca gente sabe fazer. Pouca gente sabe fazer. Se você não fizer um mentoring bem feito, você pode destruir a carreira da pessoa, você pode destruir a vida da pessoa e você pode destruir a família da pessoa. Pra vocês terem uma importância, uma ideia do que é a importância de um mentoring, tá? Mentoring é uma das coisas mais árduas que você tem, um dos trabalhos mais árduos que você tem que fazer, né? Que você tem pra fazer. Então, como isso afeta a vida do indivíduo, então os mentores, os bons mentores, eles querem conhecer a família, eles querem saber como é que a família vive juntas, né? Ele quer ter uma olhada pra ele ver coesão familiar, pra ele ver uma série de coisas, como os filhos se relacionam com os pais, idade, né? Porque o mentor, ele vai fazer o discípulo refletir sobre uma série de coisas e ele tomar decisões sobre uma série de coisas. E essas decisões certamente vão afetar a família. Você pode ver que às vezes no canal as pessoas me perguntam alguma coisa, deve ter coisas que eu respondi aí, procura. Ele me pergunta, sabe, uma direção na carreira, alguma coisa que ele quer fazer. Eu sempre escrevo, olha, você é casado, não é casado, você tem filhos, não tem filhos, tem filhos com a idade, né? Qual é a sua condição financeira? Você tem que saber uma série de coisas, né? Porque, pra que você possa montar o contexto do cara, pra que você use essa informação pra fazer com que ele reflita. É muito importante, pra quem é mentor, entender que mentor não dá direção pra ninguém. Tem cara que diz, eu sou mentor, eu digo pra, as pessoas me procuram porque eu dou direção pra elas. Bullshit! Foge desse mentor como o diabo foge da cruz. O mentor é um cara que tem que ser desprovido de qualquer ego. E ele é simplesmente um catalisador. Ele não diz pro discípulo o que ele tem pra fazer. Por isso que eu falo, mentoring é uma coisa árdua, é um trabalho difícil, de muita responsabilidade, que muito pouca gente pode fazer. Muito pouca gente pode fazer. Então, quando o mentor me fala, pô, quer ir na sua casa, eu já sei que o cara é bom, né? No nível que esse cara tá, pô, eu não esperava outra coisa. Óbvio que ele ia conhecer a minha família. Aliás, quando eu saí de casa falando que eu encontrei ele, minha mulher falou, ih, já vamos, vai, 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 isso aí vai longe. Tem muita coisa, muita água pra rolar debaixo da ponta. Então, por isso que o mentor deve ir, deve conhecer a família do discípulo dele, tá? E nunca se esquecer, né? O mentor, ele é um catalisador. Ele não é melhor que o discípulo. Porque tem mentor que acha que ele tá fazendo mentoring num cara, ele é melhor que o cara. Já tive um exemplo, um discípulo meu, do México, e eu não falo dos meus discípulos, formado em Harvard. O cara, o cara foi, tava procurando um mentor. E o, um cara foi fazer mentoring com ele e tal, ele virou pro cara e falou, você não tem condição de ser meu mentor? Você não, eu não respeito, eu não te respeito. Você não, você não tem condição de ser meu mentor, infelizmente. Não, mas eu tenho experiência, não é experiência do cara. Não é, não é, não é, não é só experiência, o que eu fiz, é. Mentoring é uma coisa muito complexa, muito difícil e de muita responsabilidade. E se você não fizer isso certo, você acaba com a vida da pessoa. Quando um cara fala, oh, esse é o meu cara, esse é o meu outro, eu faço mentoring, olha pra mim, olha como eu sou bacana, mentoring. Na verdade, torna o mentor mais humilde do que ele é, do que ele já é, tá certo? Mentor arrogante, que pensa que sabe tudo, foge desse cara, meu, como eu já disse, o diabo foge da cruz, tá certo? Senão você vai dançar, né? E é isso aí, espero que tenha respondido a sua pergunta, tá bom? Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente vai se falando.